Porque eu teleportei o avistrus altavóis em off, sem gravar. Tá. Olha ele, olha ele, olha lá. Olha o avistrus altavóis. Olha o avistrus altavóis aí. Xablau comum. Espera aí um pouquinho. Você sujou uma coisa aí. Tá bom. Tá, vai lá. Sai daí, seu catalisador. Eu quis você, mas é pra farmar como vocês não é bom pra farmar. Será que ele tem mais outra track? Será que ele tem mais outra track? Então, bora pegar o estúdio de gravaciones. Vem cá, estúdio de gravaciones. Cadê o estúdio de gravaciones, zap? Aqui, estúdio de gravaciones. E olê? Bora ver se o avistrus altavóis tem outra track. É, não tem não. Cala a boca. É, não tem mais nada não. Tá, bora alimentar logo esse avistrus aí. Avistrus altavóis do nível 7. Ponto. Bora ver se eu consigo esportar aqui. Falta de gatalizador. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco gatalizadores. Aaaaah! Nem pra ver um gatalizador. Que é rápido. É rapidito. Não, vai logo ouvir o estúdio da voz. Matar, né? Agora nós vamos ver informações aleatórias. Só falta um rei do vinhedo para acabar o funko. E para eu crompetar o rubri, só falta duas horas e quinze minutos. E nessas tentativas, na, nessa, na outra tentativa, aconteceu algo meio inesperado. Que eu achei que era um açúcar bruxo. Um fantomito. Não faço mais. Corro... Não faço mais. É molequente. E o T-rox. Porque isso é uma farsa. Use molequente e rei do vinhedo. E, sem querer, você consegue o fantôminho. Não, cara. É sério. Eu não coloquei o molequente do T-rox. Eu simplesmente tentei fazer... Tentei fazer o rei do vinhedo. Eu estou decorando ilhas. E estão ficando muito bonitas. Por exemplo, eu recuperei... Eu recuperei? Ai, recupirei, tchau. Ai, recupirei, tchau. Outra informação aleatória. Consegui todos os dipsters. Por causa da... Do negócio. Do troço. Um negócio aí que... De dipster de uma chave. Outra informação aleatória. Eu tenho... Ela... Abelha presteira. Ei, voa aí, meu amigo. Voa, meu amigo! Você não é uma abelha? Meu amigo, eu sou uma abelha. Agora sim, voa. Meu amigo, eu sou uma abelha. Agora sim, voa. É. Legal, meu amigo. Volto de forma só aleatória. Tô com quase... Um bilhão de comida. Oh, volta aí. Sai. Tô quase com um bilhão de comida. E talvez eu consiga até hoje esse zumbinho de comida. Outra informação aleatória. É. Tô quase conseguindo... 150 relíquias. Que aí quando eu vi a promoção de herdo. Aí eu consigo. Yeah! Outra informação aleatória. A minha cara aqui não deu mais nenhuma... Não deu uma relíquia até agora. É. Eu sei que esses vídeos... Eu sei que esse vídeo aqui parece que é... Parece... É muito... Perto... Do que... Eu postei... Da Kylie. Não. Só que passaram uns dias que eu consegui ela. Acho que tem uns 5 dias ou 4. Que eu gravei uns vídeos ali. Será que eu ainda acredito nisso de mês? Tinha uma relíquia por me... Ou eu escolhi a metade. Mas que em 2 semanas consegui uma. Porque... Porque... O mosca da flauta... Dava... O total de caracos dele... Por dia. Só que aí... Não. Por hora. Só que aí... Ah, desiste de explicar...